. Ok, preciso pensar. Manter a calma. Vou até os destroços ver o que consigo encontrar. Um pouco de água... Tem alguma coisa. O que é isso? Perfeito. Lá vamos nós. 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 Perfeito. 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 Vem sob a sombra desta ubra-rocha. E vou te mostrar uma coisa bem diversa. De tua sombra de manhã a correr atrás de ti. Ou de tua sombra tarde a se erguer ao teu encontro. Vou mostrar-te um medo num punhado de pó. Só quero continuar. Meu Deus! Eu só quero me deitar. Eu não posso deitar. Eu não posso deitar. Eu não posso deitar. Sully. Sully. Acorda. Me ajuda. Vamos, me dê a mão. Eu estava... eu estava te procurando. Não te encontrei. Não sei quanto tempo estou aqui. Eu acho. Sully? Sully? Ok. Eu consigo. Eu consigo. Sully? 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 Graças a Deus. É um vilarejo. Eu consigo. Eu preciso. Eu preciso. Eu não sei. Eu tenho. Por favor, não deixe aqui do Senhor uma miragem. Não. Não, merda. É uma cidade fantasma. 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 É uma cidade fantasma.